Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo vai, vai, vai Vai no cavalinho, vai, vai, vai Vai no cavalinho, vai, vai Vai no cavalinho, vai, vai, vai Vai no cavalinho, pó, 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 pó Segura a menina, não cai Segura a menina, não cai Da palmadinha, da palmadinha, da palmadinha, quem dá palmadinha sou eu Da palmadinha, da palmadinha, da palmadinha, quem dá palmadinha sou eu Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim Ela pirou de face, tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo, vai, 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 sai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho, vai, vai, vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Clésio dos Teclados, contatos para shows, 64-99-67-1118 Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim Ela pirou de face, tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo, vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Pó, 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 segura a menina não cai do galopo Pó, 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 segura a menina não cai Da palmadinha, da palmadinha, da palmadinha, quem dá palmadinha sou eu Da palmadinha, da palmadinha, da palmadinha Quem da palmadinha sou eu, essa mulher e não do seu Ela quer montar em cima de mim Ela virou e me fez, tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo, vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, vai, vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho